No momento em que autoriza o árbitro, vamos nessa, bora para os primeiros 45 minutos de Santos e São Bernardo. Lançamento é longo para o Guilherme, deu certo, que bolão pintou, gol do Santos, ele cruza, Morelos furou! Tem mais Santos, Pedrinho pediu, bola é nele, ele cruza para trás, Morelos, gol! Gol é do Santos! Morelos de cabeça no cantinho, um golaço do Santos para abrir o placar no Morubis! Defesa do Santos corta, ela sobrou no Arthur Henrique, pode até queimar dali! Ela passa e passa com perigo! Sempre um momento de tensão, lá vem o Otero autorizado! Autoriza o árbitro, bola rolando, vamos nessa para o segundo tempo de por enquanto, um para o Santos, zero para o Bernot. Trabalha a bola no campo de ataque aí o time do São Bernardo, vai rondando a área do Santos, vem a batida de longe! Vitinho pede, bola é no Cauã, ele tocou no Romesson, perda a canhota do Romesson, no travessão, bateu no João Paulo e é gol! Gol! É do São Bernardo! Romesson! Ou seria um gol contra do João Paulo? Ossos do ofício! O Furque vai abrir aqui na direita, o Santos está dentro da área, vem a batida para o gol! E o Alex Alves espalma! Para salvar o time do São Bernardo! Lá vem Matheus Regis, tentou cortar para dentro, marcação acompanhou. Mola para o Lucas Lima, vem a batida do Romesson de fora, João Paulo! Lá vem o Wesley, cruzamento para a área, o desvio de cabeça, olha a bola, viva! Gol! É do Santos! E é do Bigode, é de William Bigode, camisão 17! E não há tempo para mais nada! Ergue o braço, aponta ao centro de campo, o árbitro, final de jogo no Morubis! E é do Bigode, 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 Obrigado.